Depois de ter feito nossa primeira ideia, agora é a hora de desenvolver nossa história. Sim, o som galera, é como se fosse uma história, tá ligado? Tem uma linha do tempo chamada playlist. Velho, na playlist a gente organiza onde cada instrumento vai aparecer em determinado, vamos supor, ah, eu quero só que esse piano aqui apareça em tantos minutos. É isso que você vai fazer na playlist. Então, quando você desenvolveu o primeiro loop, lá você não tinha a opção de, ah, eu quero que tal instrumento apareça em tal lugar. Não, a única opção é você juntar todos eles em um loop que soasse harmônico. Esse é o primeiro objetivo, e o objetivo principal da fase 1. Já na fase 2, tá na hora de você separar todos os instrumentos. Então, tipo, na fase 2, a gente agora vai separar todos os instrumentos. para que a gente organize eles de uma forma interessante na linha do tempo da playlist. Nessa fase 2, a gente vai basicamente, é uma estrutura, linha do tempo, que deixe o nosso pitch iniciante. Tem um conceito por trás disso. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto